O Bolsonaro havia feito um decreto, uma medida provisória, dizendo que não queria que se demarcasse terras indígenas, da maneira como vinha sendo feito, pela FUNAI. Então ele passou a demarcação de terras indígenas para o Ministério da Agricultura. E lá no Ministério da Agricultura, óbvio que são os interesses do agronegócio, e aí isso se associa aos interesses das mineradoras, e, obviamente, de quem quer fazer o desmatamento, se eles vão demarcar as terras indígenas, vão demarcar, segundo uma perspectiva de quem quer abocanhar as terras indígenas. Pois bem, a medida provisória venceu, e o Congresso rechaçou, então voltou para a FUNAI e para o Ministério da Justiça, a demarcação de terras. O que o Bolsonaro fez? Ele teria que fazer um projeto de lei agora, com um conteúdo mais ameno do que a medida provisória, e agora então entrar com o projeto de lei no Congresso. Não, não. Ele fez uma coisa inédita. Ele reeditou a medida provisória, de modo que agora continua valendo. Aí sai da FUNAI e do Ministério da Justiça e vai para o Ministério da Agricultura de novo, a demarcação de terras. Com isso ele ganha um tempo. E neste tempo que ele ganha, é o essencial para as mineradoras, para o agronegócio, para as companhias de desmatamento, todas elas atuarem, pelo menos durante esses oito meses, dez meses iniciais do governo dele, livremente. Ele cumpriu aquilo que ele falou na campanha. Não vai ter terra para índio. Só que isso ele fazia com uma vocação à direita. Não vai ter terra para índio. Agora ele faz com uma vocação que, digamos assim, é com um certo verniz de direita. Ele já não fala mais nas terras. Ele fala que naquela condição o índio não se integra. E o índio quer se integrar. O índio quer ir no cinema, quer tomar sorvete, quer namorar, quer ter internet. Ora, bolas. Ora, bolas. Quem que disse que o índio não pode ter isso na terra dele? Né? O índio não precisa perder as suas terras para ter isso. Agora, perder as suas terras para ele ser integrado? Meu Deus do céu! Que integração é essa? Essa integração é o que o índio já conhece desde quando Cabral chegou. Ele é integrado à força, na religião, é integrado à força para trabalhar, é integrado em tudo. Sempre na integração, no andar de baixo. Né? E ainda perde as terras. Só que o problema não é mais só do índio. O problema é internacional, porque a Amazônia é uma esperança internacional para todo mundo. Todo mundo quer proteger, porque é o pulmão da humanidade. Aí o Bolsonaro vira nacionalista. Vira nacionalista. E de repente começa a dizer que há interesses internacionais pressionando para que ele não não integre o índio, porque querem dominar a Amazônia do jeito que ela está. Querem para eles. Eles. Eles quem? Não, é a loucura total, gente. É a loucura total. É a loucura total. E agora está esse problema aí. Se as esquerdas não atuarem, quando acordar, houve um desmatamento enorme, as mineradoras já vão estar instaladas, o pessoal que invade terra já vai estar instalado. E aí? Bom, e nesse período todo tem as mortes, né? Morte todo dia, todo dia, de liderança indígena ou liderança no campo. Bolsonaro é uma... Como é que se diz? Ele é um... Uma virose, né? Uma doença, uma coisa que a gente... Será que a gente merecia isso? Será que esses 57 milhões que votaram nele não poderiam ter posto a mão na cabeça? Meu Deus do céu, As pessoas não têm a dimensão. Elas não têm a dimensão do que que é entregar essas terras. Elas não têm a dimensão. A poluição dos rios, a perda da Amazônia, o fim dos animais. Isso vai ter um impacto nas cidades, na mudança do clima. Isso vai ter um impacto na própria agricultura, com aumento de enchente. isso faz com que haja mais doença. Aí você tem um Estado que precisa gastar mais, aí a crise aumenta. Putz, os caras não têm dimensão. Não têm dimensão do que é entregar as nossas riquezas para qualquer um. Eles não têm dimensão. Não se esqueça de se inscrever, dá like, passa para frente o vídeo. Vamos conversar sobre esse assunto também. Daqui a pouco eu volto.